Música Coé rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o ArquiloGamer e sejam bem vindos de volta ao Call of Duty Black Ops 3 Depois de bom tempo sem gravar glitch, estamos aqui de volta e no mapa Nuketown Para vocês gravarem um novo glitch aí, um glitch inclusive muito útil e acho que vocês vão gostar Os únicos requisitos que você precisa para esse glitch é a caixa, a caixinha, a cesta básica, que é a package E ali a supressão de explosão, não é necessário, mas é recomendável, fica mais fácil E para isso, é claro que você pode fazer tanto no personalizado, como vocês estão vendo que eu estou fazendo Tanto no online, os dois funcionam A primeira coisa que você precisa é chegar até esse ponto aqui E com a sua care package você quer mirar bem aqui E você tem que tacar a caixa bem aqui, mas um pouco assim na diagonal, né? Você tem que, a sua posição Então você mira aqui Bota a caixinha bem aqui, você quer que ela caia e grude entre uma parte daqui e uma parte daqui E aí, se funcionar, você vai conseguir ficar bugadinho ali em cima E aí, é GG Easy Ó, a caixinha ficou, esse é o objetivo Agora, você pode pular aqui, ó Com uma cuidado que são só 3 segundos Pulou aqui em cima e voa lá Você está em cima do mapa É, glitchado aí Então você pode aproveitar bastantão É claro que não pode pegar a caixa, não deixa ninguém pegar a tua caixa E eventualmente, ela pode desaparecer Não é sempre, mas é às vezes Ela vem a desaparecer Então, você tem todo o limite do mapa Todo o limite, todo o range do mapa aí, ó Tudo, tem a casinha de cá, a casinha de lá Responda aqui, responda ali, responda aqui Tem todo o meio, claro Às vezes você pode abaixar Acho que aqui não é o caso, porque ela caiu meio caidinha Então não dá pra baixar Mas, vocês podem aproveitar muito a situação Você que joga extremo, de repente Aqui é muito útil, ninguém vai ficar olhando aqui direto É claro que, né Uma hora ou outra, uma hora ou outra Ninguém pode perceber você, então é só tomar cuidado Se você gostou desse glitch aqui Deixe o like se você gostou Compartilhe esse vídeo aqui Para mais pessoas verem o canal E se inscreva no canal também Para não perder nenhum vídeo Vídeos quase todos os dias E... Inclusive, nem o próprio bot aqui está me vendo Então, é bom demais Então, uma recomendação é que vocês tentem não ficar pulando muito Ou saindo da caixa Porque isso, eventualmente, pode fazer ela desaparecer Uma vez que ela fique bugada A caixa tem um tempo limite De permanecer no mapa Então, por exemplo Eu pulei ali É porque eu acabei Desbugando ela Mas é isso aí, pessoal Se você gostou, deixe seu like Se inscreva Compartilha E é isso aí, pessoal Eu vejo vocês numa próxima Espero que tenham gostado do glitch Muito obrigado É claro que Aqui eu sempre recomendo também Vocês de fazerem isso Por sua conta e risco É claro que Fazendo online É sua conta e risco, tá Então, eu não tenho nenhuma responsabilidade Sobre nenhuma perda de conta Ou qualquer coisa aí Que pode, eventualmente, acontecer Claro que isso É em casos mais raros Normalmente Eu faço glitch há muito tempo E nada aconteceu E muita gente faz também Mas É isso aí, então, pessoal Muito obrigado a todos que assistiram Eu vou ficando por aqui Vocês vão ficando por aí E até o próximo vídeo Valeu Tchau Fui